Salmo 95 Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Terra inteira, cantai ao Senhor, cantai um canto novo, pois o Senhor nos fala. Eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Ele edifica a casa. Anunciai todos os dias a salvação que Ele nos trouxe. Tributai ao Senhor a honra e a glória. Proclamai às nações a sua glória. Difundi a sua glória que é devida ao seu nome. Publicai entre as nações, reina ao Senhor. Proclamai às nações, reina ao Senhor. Obrigado.